Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0. Hoje a gente acordou bem cedo, inclusive eu tô com sono em você. Eu também tô com sono, Gabi, mas vai valer a pena porque a gente tá aqui na exposição do Chaves. Ah, o nosso querido Chaves. Ai, a gente ama o teu, meu tu. Se você quer sorrir, combata-te. Isso é outra coisa. E a gente vai mostrar o máximo que a gente puder pra você. Eu amo o Chaves, Chia. Eu também, Gabi. Eu acho que lá vai ser muito legal. Aqui é só o ônibus, tá? Não, na verdade, a exposição é aqui, ó. É, do lado de Deus. Eu acho que a gente pode se caracterizar. Como assim? Pra adentrar o universo do Chaves de uma maneira, assim, bem especial. O que que estamos fazendo aqui? Cadê o lugar pra gente se trocar, produção? Gabi, eu prometi que eu ia trazer a fantasia de quem pra você? Você falou, vou trazer do Chaves. Mas não tinha do Chaves. Sério? Aí eu tive que improvisar. Aí a gente trouxe o do Chapolin. Olha! Não contava com a minha astúcia. Eu também não tinha da Chiquinha, Chia. Mentira. Tivemos que trazer a da Bruxa de 71. Ah, não, não. Como assim? É muito melhor combinar mais com ela. Tão me zoando, isso sim. Anderson. Ih, isso aqui não pode faltar. Boa. Pronto! Você tá muito lindinha. Tá, tá. Vamos logo, vai. É a bruxa mais bonita que eu já vi, viu, Chia? Aqui já estamos com o Chavinho. Olha que coisa linda. Muito fofo, né? Logo na entrada, né, Shirley? Logo na entrada. Eu te chamo de Shirley ou eu te chamo de bruxa? Não, o que mano é bruxa que é? Vamos chamar de Shirley. Shirley do 71. Vamos, Shirley do 71. Vamos entrar. Espera. Espera. Uau, que gigante. Olha isso, Rafa. Olha, máquina de escrever gigante, Chia. O Chaves era o X-Spirito que escrevia as histórias do Chaves. Eu escrevo algumas histórias também do canal. É, mas você não... Eu sou pós o Chaves. Não, você é Shirley do 71. Teria sido melhor ver o filme do Pelé. Teria sido melhor ver o Pelé. Olha, aqui é o Chaves com o Pelé. Mas é de mentira, né? É montagem, né? Vamos passar para a próxima sessão. Nossa, olha que coisa mais linda. Lembra dessas TVs, Chia? Lembro. Claro que eu lembro. Olha o tamanho delas. Mas eu tô falando da série. Olha aqui, Gabi. Tá passando. Isso aqui é o jornal. Ih, gente. Colocaram errado. Tá errado. Não era pra passar o Chaves? Mas ali tem o Chapolin, olha. Ah, o Chapolin sou eu, né? E ele também. Rafa, tá faltando minhas anteninhas. Ixi, desligou. Próxima vez, você não esqueça das minhas anteninhas. É, Rafa. Chia, você lembra quando a TV era preta e branca, ó? Não, não é do meu tempo. Só porque eu tô vestida de bruxa do 71, você acha que eu sou antiga? Sim. Olha essa sala que legal. Tá vendo ali a coisa do Chapolin, Chia? Aham. Aqui, ó. Aqui fica tocando. É, ó. Esse aqui, ó. Os bonequinhos que tocavam as cornetas. Aqui estamos nós, no meio da abertura do Chapolin. Muito bonito, né? Olha aqui, Gabi. Olha. Ai, quase que eu caio. Muito legal. Chapolin colorado. Aqui é a minha área, Chia. Eu sei até os bordões dele. Sabe? Gentalha, gentalha. Eu quero saber o que tem aqui. Porque aqui é a área do Chapolin. Então só tem coisa de Chapolin. É a roupa. É a roupa original, sabia? É a roupa original. É a roupa original, não é? Que segurinho. E tem antena, ó lá. Eu não tenho antena. Será que eu posso pegar emprestado dali? Acho que não. Tá vendo? Opa, ozinho. Aqui, ó. Ouviu o que ele tá falando? Minhas anteninhas estão detectando a presença do inimigo. Olha, ó. Olha como ser igualzinho. Eu tenho a marreta. Quem é o Chapolin verdadeiro, Chia? Eu ou esse impostor? Cada um tá faltando uma coisa, né? Mas talvez a marreta esteja por aqui, em algum outro lugar. Será? Pode ser. Vamos ver. Você lembra desse episódio? Ah, que eu sou forte, mano. E olha, esse aqui, ó. Dos irmãos gêmeos. Sim. Você lembra que era os dois Eroquídeos? Vamos fazer a dança. Não era assim? Eu não sei. A nave que eles andam no espaço. Eu sei a música aqui. Esse aqui é o quadro das mãos. Tem um episódio que tem esse quadro. Nossa, não lembro. Não, é do pintor. Ah, sim, sim, sim. E esse aqui é o chapéu do Arquiao. Varinha mágica da Bruxa Baratuxa. Caso chegar a vir aqui a Bruxa Baratuxa, eu agarro ela. Então, obrigo-a. Espera um pouquinho. E a peruca, Gabi? A peruca do Sansão, do episódio do Sansão. Sim, sim, eu lembro desse episódio. Você lembra? É o boneco sinforoso. O que você acha do meu invento, sinforoso? Nada bem. O boneco sinforoso. Que legal. Olha aqui o coca do Riach molhado. Ah, sim. Eu sei que isso é só um disparador. Aqui, Gabi. Lembra desse? A nave espacial, a episódio tem até aqui, ó. O bebê jupiteriano, que é o bebê gigante. Aí o bebê gigante é aquele que pega o chapolim, não é? É, ele é um bebê gigante. Ele vai crescendo, ele sai dessa nave aqui. Ele sai dessa nave, é muito legal. Ali em cima tem o chapéu do Alma Negra. Vamos lá, o Alma Negra, achei. Esse é bom, hein? Era o seu Madruga que fazia. Nem parecia, parecia outro personagem, não é? Esse episódio é muito legal, que é dos microfones ocultos. Sim, gente. Olha, o chapolim fica ali com o fone, né? Esse eu não lembro. Do Romiette e Juliel Chi. Não é? É? É, eles cantam a música. Capacete dos astronautas, Gabi. Lá, os astronautas vão pelo céu. Tudo bem, mas esse é outro episódio, tá? Gente, que da hora. Olha aqui, paródias da série. A gente também tem paródias no nosso canal. A gente faz paródias. Nossa, a gente é muito chaves. A gente é muito chapolim e chaves, só que é uma versão ruim. Sim. Gente, aqui é o cenário onde se passa aquele episódio do Racha Cuca. Lembra? Que ele sai até aqui, ó. Aqui, ó. Lembra quando o chapolim cola esse cartaz de vamos à Disneylândia com o polegar vermelho? Aí o Racha Cuca, ó. Tem um episódio que ele sai daqui e aí todo mundo sai correndo dele porque ele é muito perigoso, né? E olha lá o quadro. Lembra? Igualzinho, ó. Lo queremos vivo ou muerto, muito cuidado. Daí eles tiram aqui, ó. Rasga aqui. Lo queremos muito. Tem uma hora que ele vira. Ele vira. O chapolim vira que ele fica com medo e fala. Não, não é você. Não é você. É outra pessoa. Gente, olha, quem vai gostar desse vídeo, eu acho que são os pais. Porque eles é que vão lembrar de todos esses episódios que a gente tá falando. Aqui tem todos os vilões que apareceram no chapolim, ó. Ó, o Racha Cuca, que é o meu preferido. Aí tem o... Cadê o Quase Nada? Ó, o Tripa Seca, a Rosa Rumorosa, a Bruxa Baratuxa. Aqui o Quase Nada. Quase Nada. Ou a Muldega. Ou a Vominar o Homem das Neves, cara. Ah, que da hora. Ou a Alma Negra, ou a Alma Negra. Ali. Poucas trancas. Poucas trancas, poucas trancas. E os nomes dos vilões é a melhor parte. São sensacionais, muito bom. Ai, que legal. Que da hora, gente. O Time is Money. É aquele episódio lá, Chico, que ele... Tem vários episódios com ele, com o Time is Money. Ele é tipo um super-herói, igual o Chapolim, só que ele é mercenário, né? É. Ele gosta muito de dinheiro. Gosta de dólar, ele gosta. Ele é tipo um herói americanizado. É por isso. E quem faz é o nosso querido São Madruga. Ahá. Eu disse pra você. Pois é. A marreta biota. É a verdadeira marreta. Olha isso. Tá escrito ali, Chico. Gente. Original, ó. Se liga. Não é só a marreta, Gabi. A forneta paralisadora. A forneta paralisadora. A buzina paralisadora. Forneta. Forneta? É. A forneta paralisadora e as pílulas de nanicolina. E tem original também. E as antenas. Olha lá as antenas. E a original também? É. Também, Chico. Eu preciso abrir. Posso pegar? Não. Shirley, você se lembra o que acontece quando aperta a buzina paralisadora? Sim. Paralisa. Quer que eu faça tese? Você tem a buzina aí? Tem. Pede que você quer a buzina. Eu quero a buzina, hein? Pode piscar, né? É quando faz duas vezes, você se mexe, lembra? Gabi, olha essas cenas, essas imagens. Que coisa mais linda. Olha a anteninha original. Agora estamos entrando num espaço que é um pouco mais escuro, né, Chico? É mais escuro aqui, Gabi. Por quê? Porque é como se fosse realmente num espaço. E tem ali uma coisa muito legal. Que é a fantasia do polegar vermelho ou do chapolim colorado. Como você quiser chamar, né, Gabi? Dá pra ver bem de pertinho. Será que ele era desse tamanho? Talvez, sim. Não sei não. Ele era mais baixo. Ele era bem baixinho mesmo. Ai, que da hora, velho. Olha o sapatinho. É a réplica perfeitinha, ó. Sabe o que eu tô sentindo falta? Eu amo o chapolim colorado. Mas eu queria também ver um pouco de coisa de Chaves. É, tá faltando o Chaves. Mas vai chegar, Chaves. Vai chegar? Será? Ai. Estamos no mundo do Chaves agora. Viu pra mãe da TV? Aqui é uma sala que fala sobre os dubladores, né, Chico? Porque o que seria do Chaves sem os dubladores? Exatamente. A dublagem do Chaves é genial. É genial. E tem todas as fotos deles aqui, ó. Olha que legal. Quem fez o Chaves. Olha quem fez a Chiquinha. Olha quem fez o Chaves. Tem o dublador do Seu Madruga. E a do Kiko também. A do Kiko é sensacional também. É muito bom, muito bom. Olha o do Professor Girafalt. Ali também. Ela fez o Chiquinha. A Sandra. A outra Chiquinha. Olha você aqui, ó. Quê? Olha quem faz a sua voz. Não, não é minha voz. É, não. Que você é a Shirley do 71. Não sou, não. Aqui estamos chegando na cidade de Tangamandápio. Que é a cidade de quem, Chico? Tem nada de cidade, não. É assim ali, ó. Aqui é o... Aqui, ó. Bem-vindo a Tangamandápio. Lembra dele? O Jaiminho, o carteiro. Claro, o Jaiminho. Tá aqui. É que eu quero evitar a fadiga. Esse é meu lema. Tem até a bicicleta dele. Que ele não usa. Aqui tem o Godinz. Olha a roupa do Godinz, que da hora. É original essa roupa, tá falando. Tá escrito ali, é original. É mesmo, o Xiu. Gabi, roteiro. Olha, tem uns roteiros ali. Não, é roteiro rápido. Pega pra gente pegar a ideia. Como se a gente nunca tivesse feito isso. Olha aqui a câmera. Ah, que legal. O professor Girafales. E a dona Florinda. E aquele violão, Xiu? É, o violão pra ele cantar. Quero ver outra vez. Seus olhinhos de noite serena. Olha só quem é que tá aqui agora. Que sensacional. Ele, Seu Madruga. Seu Madruga, ele é o... Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Nossa, ele é incrível. Ele é tipo o personagem principal, né? Quase. Ele é o pintor. Ele pintou a cadeira com as próprias mãozinhas. Lembra desse episódio? Que aí o seu barriga fica sentando e fica sujando a roupa dele. Sim, todo mundo suja. As luvas de boxe. Ah, sim? Porque o Seu Madruga teve tantas profissões. Uma delas foi boxeador. Leiteiro, sapateiro, marceneiro. Ah, tudo que o Seu Madruga usava, né? Tem um episódio que ele conserta o sapato. Ele fica martelando na vila. E o Kiko fica do lado dele com a bola. Oi, mãe. É minha mãe. Não, é você. Não sou eu. Fui igual? Igualzinho. Seu Barriga. Como sempre, Seu Barriga querendo cobrar o aluguel. Oi, Seu Barriga. Tudo bom? Olha a maleta dele. Olha quando ele machuca o pé. E aqui é o Nhonho. O Nhonho. O filho do Seu Barriga, né? Olha os brinquedos do Nhonho. É todo brinquedo bonito e tal. Eu tenho algo para te dizer. O Seu Barriga é a mesma pessoa que faz o Nhonho. Claro que não é. É, não é. Não, não é. Shirley, Shirley. Não é. Shirley, é. É? Guarda. E o Chaves é o mesmo que faz o Chapolin. Ah, esse eu sabia. Aqui temos o Kiko. E até uma correntinha, porque ele usa um colarzinho, né? Uma correntinha de ouro. E ele já está naquela posição assim, ó. Babai, querida. Meu coração por te bate. Como o caroço de abacate. Tem a Chiquinha, que está chorando, é claro, né? Como sempre, né? Olha as malas que ela pega para levar para Acapulco. É. Não é? Lembra desse episódio de Acapulco? É muito bom, né? O Oscar que ela usa para assustar o Chaves e o Kiko. E agora todo mundo anda de esmaião. A boneca dela, o pirulito que ela usa também. Oh, gente. Chaves. Oh, Chavim. Oi. O barril. O barril. Posso entrar no barril? Não, não pode. Não podemos entrar. A câmera tem uma... Apesar de que ele fica derrubando a câmera do São Madruga. Sim, mas é do São Madruga, né? Olha o sanduíche de presunto. Claro. Chaves ama sanduíche de presunto. Isso é ótimo, viu, Chavão? Próxima sessão, temos o quê? A escolinha do Chaves. Tem a carteira e tudo, gente. Olha só. Ai, que legal. Pode sentar? Pode, eu acho. Posso fazer uma observação? Claro. Obrigada. Eu sempre quis fazer isso. Mas isso é chiquinha. Me permite fazer uma observação? Sim. E olha lá, Gabi, que tá passando no quadro. É o desenho que o Chaves faz. É. Com tudo isso, se faz um porquinho. Esses desenhos são incríveis, inclusive. Esses desenhos são ótimos. Esse aí, você sabe o que é, Chih? Esse aí é um sanduíche de ovo. É, claro. E o que significa esse desenho? Um sanduíche de ovo. A Chiquinha leva uma maçã. A Chiquinha, a Paty leva, a Pops leva. O Chaves leva, só que ele leva comida. O Yonho leva a melancia. Sim. Se eu tenho quatro laranjas e como uma, quantas restam? É, eu sabia essa com maçãs. Hoje vamos aprender o que significa uma caveira de pirata. Essa caveira significa pre-ri-gol. Olha aqui, Gabi, os desenhos. A gente olha e, no primeiro momento, acha que isso daqui é um peão. Isso é um lápis, só que já apontaram ele muitas vezes. E esse daqui, ó, que parece um menino segurando um martelo. Ah, Shirley, mas não é isso. Não? É o quê? Isto é uma máquina de escrever com uma tecla só. E essa daqui, ó, é uma carta escrita por essa máquina. Genial. Muito bom, muito bom. Estamos adentrando o restaurante da Dona Florinda. Aqui é a rua, é, do restaurante. Aqui é a fachada. Dona Florinda, restaurante. Ih, lembra dessa parte? Se solicita, mezeiro. Que é o garçom, né, Xi? Se solicita, garçom. Porque o professor disse que se solicita é cuca lisinha. Olha essa janela aqui também, aparece. É. Essa daqui é a roupa da Dona Florinda também. Olha que bonita. Bonito esse figurino. Figurino utilizado na década de 80, esse daqui já, Xi. Que eu acho que é por causa do restaurante já. E olha que legal esse restaurante, gente. Tem lugares pra sentar, assim como é no episódio, né, Xi? É. Tem as mesas bonitinhas. Mesa essa, inclusive, que já sentaram, Chiquinha. Seu Barriga, professor Girafales. Olha que bonito. É macarronada que alguém pede, linda. É, o seu Barriga pede. E aí ela derruba na cabeça dele. Se quiser, eu posso tirar o seu pedido. O que você gostaria? Eu gostaria de um biscoito. Não tem biscoito. Ah, então eu gostaria de um sorvete. Um sorvete. Com biscoito. Não, mas que não tem biscoito. Então você pode me trazer uma xícara de café. Xícara de café. Com biscoito. Não tem biscoito. Ai, tá bom. É só me trazer o biscoito e pronto. Pode adentrar, Xi? Não pode. Por quê? Porque tá fechado lá, tá trancado. Ah. Não pode adentrar, mas olha que legal. Que legal isso daqui. É onde a Dona Florinda atendia os seus clientes. Prepara. Poucos clientes ela tinha. Ai. O que foi? Eu tô querendo um banheiro, mas só tem banheiro feminino. Não, tem masculino também. Não tem. Tá escrito aqui, ó, damas. Não, mas tem masculino também. Pode ir agora. Ah, sim. Obrigado. Saindo aqui do restaurante da Dona Florinda, o que que temos? Temos... Ah, o cabeleireiro. Cabeleireiro. Olha o seu madruga. Que demais. Esse episódio é muito bom também, hein? Ah, cadeira. Vai dar o chavinho. Figaro, figaro. Figaro fi, figaro fá. Olha, eu tô de Kiko. Agora eu tô de Chaves. Viu? Olha, Chih, todos os instrumentos que o seu madruga usava para cortar o cabelo, né? Vale. Deveria usar, pelo menos, né? Calça do seu madruga. Utilizada mesmo por ele, Chih. É? Original. Olha a cintura. O que que eu queria? Olha, era bem magrinho. Gente, e tá com meio suja mesmo, né? Porque ele se sujava bastante gravando também. Estamos na rua do pátio. E aqui, ó, tem várias revistas. Revistas demais. Que legal, o negócio dos churros. Churros da dona Florina. A barraquinha dos churros. Olha os churros. Quem quer churros? Pra vocês os churros. Aqui estão os churros. Pra todo mundo, os churros. E eles devem estar quentinhos e douradinhos, né? Com certeza. Olha só que delícia. Ela tem aquela parte que o Chaves vende churros pra ele mesmo. Olá, por favor, você pode me dar um churros? Sim, é claro que eu te dou um churros. Toma aqui. Ó, muito obrigado. Ai, que delícia. Você poderia me dar um outro churros? Claro que sim, como não, como não. Seu Madruga, me vendi o churro, por favor? Claro, Chavinho. Foi pra isso que eu te dei o dinheiro. Digo não. Olha! A barraca do Kiko. Mas é mesmo. A barraca do Kiko. Isso daqui, Chi, parece suco de limão. Mas na verdade ele é suco de tamarindo. Que parece limão, mas tem gosto de laranja. Isso mesmo. E aí, aqui é onde o Chaves faz os sucos e entrega para os seus clientes. Uma delícia, estirilinho. E aqui? Mas não, é isso? É o carro do seu barriga. É. E aqui? Lembra, Chira, esse episódio que ele fecha uma porta e abre a outra aí? E aqui tem o parque de diversões. Lembra? Ah, que legal. É claro que eu lembro. O parque de diversões. Lembra disso daqui, ó? Aham. Lembra que eles vão bater aqui, né? Aí eles fazem assim e assim. Como aqui é o lado de fora da vila, é lógico que a gente vai agora adentrar na vila. Aham. Ah, lembra. Lembra que dá problema na vila e eles vão mexer e começam a tomar choque? Aham. Vou pegar na sua mão também. Não. Aqui é a casa do seu madruga. Aí mais pra frente aqui, ó, a casa da dona Florinda. Essa aqui é a da dona Florinda. Isso. E essa daqui é a minha. A sua casa. A Shirley do 71. A dona Shirley Childe. Bem aqui é onde a dona Florinda coloca o frango. Não, é a dona Clotilde. Onde a dona Clotilde coloca o frango pra secar, pra esfriar. E o Chaves com a Chiquinha vem e pega. Ele fala tudo errado. O frango pra secar. E tem a escada também, ó. Que tem inclusive no clipe eles descem na escada. Tem a televisãozinha do seu madruga aqui, Chih. Que ele até joga no chão quando ele acha que ela tá quebrada, que ele quer assistir o futebol. Mas não tava, só tinha acabado a energia mesmo. A mesinha dele. Olha que legal, mano. E ali também, olha. Estão na casa do seu madruga, gente. Eu quero sentar no sofá do seu madruga, né? Deve ser muito confortável. Até que é confortável, sim. Ele dormia aí, viu, Chih? Ah, não. Ele dormia mesmo no sofá. Ele dormia? Não dormia no sofá. Dormia no sofá, é verdade. Só tinha o quarto da Chiquinha ali. Saindo da casa do seu madruga, temos aqui... Sua casa, Chih. A casa da bruxa. Que da hora. Esse é aquele episódio que o Chaves, a Chiquinha e o Kiko... Eles imaginam, né? Estão imaginando. Que a casa dela é assim. Mas na verdade eles nem entraram na casa dela. Aí a bruxa fala, quem tá aí? É o gato. Aí eu falei que tem gato. Tem o caldeirão. Olha que legal. Esse episódio é também bem engraçado. Mas quando eu era criança eu senti um pouco de medo desse. Sério? Eu não sentia nada. Saindo daqui da casa da dona Clotilde... Da casa. Temos esse lugar que é o quê? Ah, a casa da dona Florinda. E do Kiko. Nossa, é grande, né? E estamos aqui sentados na casa da dona Florinda. Aham. Assistindo quem? O Hector Bonilha. Hector Bonilha. Tem um episódio que a bruxa do 71, ela senta assim, dela vai chegando pertinho do seu Madruga. É o seu Madruga. Dona Clotilde, tem mais espaço aí. Não, não, eu estou bem, senhor Madruga. Esse episódio é muito bom, porque é cheio de sujeira. E eles resolvem fazer um bolo, né? Eles perdem o bolo e aí eles resolvem fazer o bolo. Sim, aí eles usam ovo, farinha, começam a soprar. E saindo da casa da dona Florinda, a gente volta para o pátio. Ah, esse é o segundo pátio, né? Ah, o segundo pátio. Olha só que legal, gente. Ah, é um poço. Poço. Tem os barquinhos lá dentro, Gabi. Que o seu Madruga faz para o Chiquinha. Olha só. Aqui temos a calça original do Chaves, pessoal. É original mesmo? Utilizado por Roberto Bolandes. Olha, é original, peça original, olha. Gente, fica. Esse foi o primeiro pantalão que eu usava de Louto. Ah, que legal. Ah, velho, olha que da hora, Chih. E ali estão os chavinhos, ó. Agora, Shirley, chegamos em Acapulco. Acapulco nos espera. Que demais, vamos usar Acapulco. A piscina. Onde o Chapolin dá o salto. Eu não posso ir lá e fazer um salto no Chapolin? Claro que não, né? Deixa que eu salvo. Eu salvo. Ah, que isso? Boa noite, vizinho. Ah, é mesmo. Eles acendem uma fogueira. Canta a música. Ai, que legal. A reunião se estender, até que chegou a aurora e nos surpreendeu. Boa noite, Chaves. Boa noite, Shirley Cotilde. E assim a gente finaliza a nossa exposição de Chaves, né, Chih? Muito legal, muito divertido. Eu amei conhecer tudo isso. Gostou do nosso vídeo? Muito obrigado, família Gacha, por ter assistido. A gente se vê no próximo. Tchau. 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 Tchau.